Antônio Félix da Costa, campeão mundial da Fórmula E no passado, merece ser demitido da Porsche? É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Bom dia, boa noite, boa tarde amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio dependendo do momento que você estiver assistindo a esse vídeo. Meu nome é João Pedro Nascimento, mais uma vez eu vim trazer um pouquinho da Fórmula E aqui para vocês, falar um pouquinho sobre o que acontece também fora das pistas da categoria, que fez a sua estreia no Japão no último fim de semana. Uma corrida muito boa, inclusive, de assistir, está lá no canal do Grande Prêmio, vitória de Maximilian Ginter na Maserati, uma corrida que só foi decidida realmente nos últimos momentos, mais uma vez, jogando um balde de água fria na torcida japonesa, que torcia muito por uma vitória da Nissan, que chegou em segundo com o Oliver Rowland. Mas não é sobre o EP de Tóquio que eu vim falar com vocês hoje não. Na última quarta-feira, surgiu a informação veiculada pelo portavanguês The Race de que a Porsche fez um teste entre o EP de Diria e o EP de São Paulo com o suíço Nico Miller, ao volante do carro. Nico Miller, que é titular da Abit Cupra no campeonato, inclusive somou os primeiros pontos da equipe alemã justamente no EP de Tóquio, uma grande exibição, chegou em sétimo no final da corrida e tirou, finalmente, a Abit Cupra do zero no placar da Fórmula E. Nico Miller, inclusive, é companheiro de equipe do brasileiro Lucas de Graça, também campeão da Fórmula E. Então, muito se falou sobre uma possível substituição do Antônio Félix da Costa, já que Pascal Verlein é o dono das últimas vitórias conquistadas pela Porsche no campeonato, brigou pelo título no ano passado, mais uma vez briga esse ano, inclusive ocupa a liderança neste momento, enquanto o Félix da Costa tem tido um início mais difícil. Na primeira temporada, ele conseguiu vencer na cidade do Cabo uma vez e em 2024 passou zerado, passou em branco nas três primeiras corridas do ano, se recuperou, voltou aos pontos em São Paulo e fez uma grande corrida em Tóquio. Fez uma corrida muito boa, poderia ter chegado até o segundo lugar, se não fosse empurrado pelo Roland, que acabou não sendo punido. O da Costa perdeu uma posição nesse incidente, acabou sendo trapaçado pelo Jake Dennis, terminou em quarto. Mas o que eu vim aqui perguntar para vocês é, o da Costa merece ser demitido pela Porsche? Merece ser substituído na Fórmula E? Será que já acabou a paciência com o português? O fato é que o da Costa precisou abdicar, inclusive, de um programa duplo para 2024, ele que acumulou durante muito tempo as funções na Fórmula E e no X, passou a focar exclusivamente na Fórmula E esse ano, não era a decisão número um do piloto, ele preferia continuar fazendo as duas, mas optou por seguir o conselho, vamos dizer assim, da Porsche, e ficar focado apenas na Fórmula E. E é fato que o desempenho, até o momento, não tem sido exatamente o que era esperado. 2023, é claro, foi um ano de adaptação, mas 2024, muito se falou também sobre ver o Antônio Félix da Costa na briga, pelo título, que não está acontecendo nesse momento. Ainda é possível, tem muita corrida pela frente na temporada, mas o piloto é o 11º colocado no Mundial de Pilotos, e nesse momento não aparece entre os favoritos a conquista. O que eu vejo em relação ao desempenho do da Costa no campeonato, não falando só sobre esse ano, mas também sobre o ano passado, é que falta muito resultado, falta muito desempenho nas classificações. É um piloto que tem muitas dificuldades para se classificar bem com o carro que sofre nas classificações. A Porsche tem sido um trem de força de uma maneira geral, não só os carros de fábrica, mas também os da Andrade, que não apresentam um grande rendimento no momento de classificação, coisa que a Nissan, por exemplo, tem conseguido fazer com frequência. A Stellantis tem conseguido fazer também, já teve uma pole com o Jean-Henrique Verne pela DS Penske, e regularmente está entre os primeiros colocados no grid com o Maximilian Ginter, da Maserati. A Jaguar também se coloca numa posição melhor do que a Porsche, em termos de powertrain na classificação. Então, a Porsche é um trem de força desde o seu nascimento, que sofre muito nessas condições, e parece que o da Costa tem mais dificuldades ainda do que o Verne. Já conseguiu até uma pole esse ano, apesar... Duas poles, na verdade, na cidade do México e em São Paulo, apesar de não ter tido um grande desempenho nessas sessões classificatórias em 2023. Mas tirando esse fator classificação, o da Costa foi muito mal, sim, é verdade, nas três primeiras corridas do ano, e diria que foi um ponto baixo, talvez inédito, na carreira do piloto na Fórmula E, andando em último durante boa parte das sessões, e realmente não encontrou explicações para a falta de desempenho naquele momento. Mas se encontrou para São Paulo, melhorou muito de rendimento, e fez uma baita corrida em Tóquio. Foi muito bem mesmo merecer ter ficado com o segundo lugar, porque, na minha opinião, a defesa do Roland para cima do da Costa foi acima do limite, e deveria ter sido punida. Então, é um piloto que ainda está em recuperação na Fórmula E. É um cara que já mostrou várias vezes que tem muitos predicados, e consegue mostrar na pista que o rendimento é muito forte. Só que falta crescer nesse momento da classificação. É um piloto muito forte em ritmo de corrida, ganha posições em praticamente todas as provas, fez isso durante o ano passado em grande parte do tempo, só que em 2024 a ordem de forças está bem mais parelha do que em 2023. Então, precisa largar mais à frente para sonhar com boas colocações. Em Tóquio, por exemplo, ele saiu de oitavo, e brigava pelo segundo lugar. Acabou terminando em quarto, depois daquele entreveiro todo, mas brigava pelo segundo lugar, e já estava estabilizado ali na zona do pódio. Então, é um piloto que, na minha opinião, ainda não merece esse voto de descrença da Porsche, e é um cara que já aprovou repetidas vezes, que consegue dar voltas por cima. Ninguém é campeão da Fórmula E à toa, e ninguém se mantém no grid, sendo competitivo durante tanto tempo à toa também. O Nico Miller vive, sim, uma boa fase, mas ainda é um piloto que não mostrou o que pode fazer numa equipe de ponta. Ele disputa pela Abticupra, que está na rabeira do grid, e ainda não encarou a pressão de ter que brigar por pódios e vitórias regularmente. Então, o da Costa ainda vai ter várias corridas até o final do ano, são 16 corridas na temporada completa da Fórmula E, para mostrar que a recuperação em São Paulo e Tóquio é realmente algo que vai continuar para o restante da temporada. Eu quero saber a sua opinião. O Antônio Félix da Costa merece ser demitido da Fórmula E? Merece ser substituído pelo Nico Miller ou algum outro piloto que você veja? Curta, comenta, compartilhe o nosso vídeo, e principalmente, como eu disse, deixe aqui nos comentários a sua opinião, tá? Um abraço e eu volto na semana que vem. O Antônio Félix da Costa merece ser demitido da Fórmula E? O Antônio Félix da Costa merece ser demitido da Fórmula E? O Antônio Félix da Costa merece ser demitido da Fórmula E? O Antônio Félix da Costa merece ser demitido da Fórmula E? Legenda por Sônia Ruberti